A TV do povo, além daquele problema lá dos meninos e o professor estarem presos dentro de uma gruta, agora um naufrágio na Tailândia. E aí, por causa do mau tempo, serão retomadas as buscas para ver se encontram sobreviventes. E são confirmados 27 mortos e 27 pessoas desaparecidas. E o caso dos meninos da Tailândia, que é o foco deste momento, um dos mergulhadores, para piorar ainda mais a situação das crianças e repensar a forma de retirar os meninos, o trajeto para poder passar por toda a gruta até chegar nos crianças em torno de 6 horas, para voltar mais 5 horas. Então, imagina, é um dia inteiro de trabalho, de mergulho e ainda treinar as crianças. E, infelizmente, um dos mergulhadores morreu, tentou ser resgatado, mas não conseguiu, passou mal, ele morreu. E o corpo será cremado, conforme a tradição da religião budista, que a Tailândia é um dos maiores países budistas do mundo. Infelizmente, a gente dá essa reportagem com muito pesar no coração da perda de uma vida. Grande coisa é quando alguém dá a sua vida em prol da outra. Uma coisa nobre que até o Criador, através do seu filho, ensinou isso. Mas não é nada bom perder uma vida daquele que não pode voltar com a vida. Porque Cristo, pelo menos, ele deu a sua vida, mas ele mesmo a trouxe de volta, porque ele tem o poder de dar e de tomar de volta. Então, ele tem o poder de tirar e de dar, perdão. E, infelizmente, esse mergulhador morreu. Deus abençoe a família dele e nós estamos aqui para consolidar com todos e nos consolar uns aos outros. A perda não é fácil. Deixe seu like e muito obrigado por sua audiência. Na TV do Povo, a gente se encontra aqui.